Zulu Zulu Baga Parada Zulu 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 Tito o o meu saldo de céu de margem Tito o o meu saldo de céu de margem Eu te mando Para ti Por favor Eu te mando Eu te mando Eu te mando Para ti E por favor Para assistir Desde o mundo Tudo é Fica 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 Tudo é Esse mar Esse mar Aparece Essa lice Purcha 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 Tudo é Desimpar A paixão É Tudo 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 é Tu é Desimpar Desimpar É Tu é Desimpar Esimpar É É tudo, é tudo, é sim, é sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estes mandado a rolar por ti Como és a rolar por ti Como és a rolar por ti Como és a rolar por ti Eu juro Este mandado a rolar por ti Como és a rolar por ti Levante-me como um bar Como és a rolar por ti Como és a rolar por ti Levante-me como és a rolar por ti Levante-me como és a rolar por ti